Foi aberto oficialmente o Campeonato de Futsal, promovido pelo PROERJ, programa desenvolvido pela Polícia Militar nas escolas. No jogo de abertura, a equipe do Maria Amália enfrentou a forte equipe do CED. O Cabo Pires explicou a importância do campeonato na vida das crianças. Primeiramente, a Polícia Militar fica lisonjeada pela oportunidade de promover cidadania, de promover parceria entre as escolas, entre pais, entre alunos. Para nós, isso é um motivo de muita satisfação. Para os alunos, a gente está fortalecendo o laço de amizade, o companheirismo, a ideia de competir e de conseguir lidar bem com essas situações. O PROERJ promove a tomada de decisão, ele promove nos alunos se tornarem bons cidadãos. E o esporte é aliado a esses conceitos. Dez times participaram do campeonato, oito escolas da área urbana e a equipe do CED, que fica no distrito de Teoflotone. Quem também falou da importância do campeonato foi o professor de Educação Física, James Paixão. Com certeza, é a participação dos nossos alunos nesse torneio, sempre fatizando o combate às drogas e todo tipo de violência. Esse ano nós estamos aqui participando com muita satisfação e muita gratidão. Expectativa da vitória da galera para levar para casa. Com certeza, mas o que vale mesmo é a participação. Já a escola Irmã Maria Amália trouxe dois times. Emília Arruda também é professora de Educação Física. Segundo ela, o objetivo é levar o troféu para casa. É de suma importante a participação do Maria Amália nesse esporte, nesse campeonato, pois o esporte é o maior aliado na luta contra as drogas. Esse é um trabalho que a Polícia Militar faz com o Maria Amália e com as outras escolas. E a gente tem o maior carinho por esse trabalho deles. E a gente está aqui com duas equipes, viemos com duas equipes super preparadas para estar participando desse campeonato e viemos para ganhar. E aí 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 E aí